Olá, meu nome é Arthur Rodrigues, eu sou repórter da Folha de São Paulo e sou um dos autores da série de reportagens de Inocentes Presas, que no ano passado venceu o Prêmio Amaior de Patrícia Scioli Direitos Humanos em primeiro lugar. Eu tô fazendo esse vídeo pra convidar vocês pra se inscreverem no prêmio. As inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto. É super fácil de se inscrever e é uma iniciativa muito importante porque estimula esse tipo de reportagem no momento que o assunto passa por graves retrocessos no país, então eu super aconselho, vão lá no site, se inscrevam.